Bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é para explicar o que está acontecendo com o tesouro selic e por que ele está rendendo negativo. Então pega uma cadeira e senta porque esse vídeo vai ser longo. Eu preciso da sua atenção. O tesouro selic é um dos títulos do tesouro direto e ele é muito indicado para reserva de emergência porque ele tem segurança e liquidez que é o essencial para colocar a reserva. Só temos uma pequena questão aqui. Aliás, grande questão. O tesouro selic segue o desempenho da nossa taxa básica de juros mas esse título também tem um ágio e um deságio de acordo com a balança da oferta e da demanda do título. Quando temos muita oferta do título no mercado e pouca demanda, temos um deságio. Quanto maior for a oferta e menor a demanda, esse deságio aumenta cada vez mais que é um desconto. Agora o ágio já é ao contrário. Quando a demanda está maior do que a oferta. Vou mostrar no site do tesouro também e vamos entendendo. O tesouro selic é um título pouco volátil se comparado com o tesouro IPCA e o tesouro prefixado. O tesouro IPCA e prefixado variam muito. Mas é óbvio que todos esses títulos que estou falando, tanto IPCA quanto prefixado quanto tesouro selic, se você levar até o vencimento, esse deságio não impacta no valor do seu título. Se você tiver que resgatar antecipadamente, o deságio vai impactar sua rentabilidade. Por que tem que acender aquele sinal de alerta para o tesouro selic? Porque o tesouro selic é para emergência e não tem data para acontecer. Então pode acontecer uma emergência no próximo mês e não sabemos se esse deságio vai cada vez aumentar mais no mercado e o que pode acontecer é resgatar com prejuízo. Mas calma que eu vou explicar tudo. Antes de ir para o site do tesouro direto, eu preciso te falar da nossa situação da economia. Não existe investimento risco zero. Sempre vai haver risco. Você tem que entender isso. Por isso é importante acompanhar o desenrolar da situação. O Brasil está muito endividado. Ele gasta mais do que arrecado e essa situação piorou neste ano por causa da pandemia e piorou o risco Brasil. Muitas pessoas que estavam emprestando dinheiro para o governo, que é isso que você faz quando compra um tesouro selic, IPCA, prefixado, você está emprestando dinheiro e vai receber juros de volta com isso. Então muitas pessoas entendendo a situação da dívida pública, que está preocupante, não estão de acordo em receber essa taxa do tesouro selic 2% ao ano pelo risco que estou correndo ou não estão de acordo em pegar essa taxa do tesouro IPCA ou do tesouro prefixado pelo risco que estou correndo. Então o que aconteceu? Os títulos do tesouro selic estão encalhando, ou seja, não está tendo saída. Cada vez mais os títulos encalham. E o que acontece? Lembra da balança da oferta e da demanda? Então a oferta sobe e o deságio também vai subir do título. Porque quando calculamos o preço do tesouro selic é o valor nominal atualizado versus a cotação. E essa cotação é em função do deságio. Por isso que quanto maior for o desconto do título, mais vai impactar no valor que você vai receber. Então vamos para o site do tesouro direto agora para entender a questão do ágio e deságio. Vemos títulos, preços e taxas e aqui para investir vamos encontrar o tesouro selic 2025. Para quem for comprar o tesouro selic vai receber a taxa selic mais 0,079 se levar até o vencimento. Esse título está em deságio, ou seja, ele está mais barato para quem está comprando. Mas calma que o nosso problema é no resgate antecipado. Para quem está comprando, como vimos, o título sai mais barato porque tem muita oferta dele. Agora se for na parte do resgatar, vamos no tesouro selic 2025 para entender. Se você resgatar antecipadamente, você vai receber a selic mais 0,890 de deságio. Essa taxa era bem mais baixa e aumentou muito nos últimos dias. Será que vai continuar aumentando? Até que ponto vai aumentar? Se as pessoas começarem a resgatar o dinheiro, vai ter mais ainda título no mercado e baixa demanda e esse deságio pode subir cada vez mais. Esse é o ponto. Se você for resgatar antecipadamente o dinheiro que está nesse título, você vai ser impactado pelo deságio que vai receber selic mais 0,089. O título está mais barato. É marcação a mercado que acontece. Então em relação ao deságio, se você resgatar antecipadamente o título, você vai receber selic mais o deságio do momento. Quando gravamos essa tela, está em 0,0890. Se levar até o vencimento, vai receber a variação da taxa selic. O grande problema é que é muito usado para reserva de emergência. a gente não sabe quando vai acontecer. E a gente está numa situação de estresse do mercado. Então, infelizmente, com uma taxa de juros tão baixa de 2% ao ano, estamos tendo muitos títulos encalhados, como expliquei para vocês anteriormente. Que em momentos como esse, que pode acontecer da taxa sem subir, como pode acontecer de estabilizar ou até diminuir, o que eu não acredito que aconteça por agora, o ideal talvez seria mudar para um investimento com segurança e liquidez, mas que fosse totalmente pós-fixado. Como por exemplo, um CDB, um certificado de depósito bancário. Agora observação, gente. Em relação a risco de crédito, óbvio que o mais seguro são os títulos do tesouro, porque são cobertos pelo tesouro nacional do que um CDB. O CDB é o risco da entidade privada, da instituição financeira. Então, antes de você botar o seu dinheiro no CDB, sempre tem que olhar a saúde da instituição, por mais que seja coberto pelo FGC. A gente não sabe quanto tempo o FGC vai demorar para te pagar ou a gente não sabe se o FGC vai ter dinheiro para todo mundo. É basicamente isso que pode acontecer. Então, para alertar vocês neste momento, é para ficarem de olho para ver o que está acontecendo. Se vocês estão formando a reserva de emergência agora, é mais interessante ir para um CDB de liquidez diária do que colocar no tesouro selic nesses momentos de estresse. E se você já formou sua reserva e ela está toda no tesouro selic ou está 100% num fundo que compra tesouro selic, talvez seja interessante você analisar a situação e migrar uma parte dela para um CDB. Porque caso você precise resgatar, não corra o risco de resgatar num momento ruim de estresse do mercado, que é o que a gente está vendo. E o banco central, já saiu a resposta da taxa selic para a gente, foi quarta-feira, manteve a 2% ao ano, totalmente descolada da realidade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Vou entrar agora no portal do investidor do tesouro direto para ver o gráfico de como está se comportando o tesouro selic. Então deixa eu olhar aqui nos meus investimentos, ver detalhes. Olha bem para esse gráfico. Temos aqui o gráfico em azul claro o preço real e azul escuro o preço teórico do título. Então o preço real já está começando. Está vendo a queda que está tendo devido ao deságio? Só para vocês conseguirem enxergar. Aí eu aumentei o gráfico aqui para conseguir ver melhor o que está acontecendo. Olha a diferença. Olha o descolamento. E o grande problema é se esse deságio vai aumentar cada vez mais com as pessoas resgatando títulos e ver aquele efeito manada. Então só muita atenção agora nesse momento de estresse onde você vai deixar sua reserva como eu já falei anteriormente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que tenha ajudado a entender um pouco melhor essa dinâmica do tesouro direto, do ágio, do deságio, da balança da oferta e da demanda pelo título. Assista aqui o vídeo dessa playlist do tesouro direto que eu expliquei sobre o tesouro selic que eu falei que ele era um título menos volátil. Eu não disse que ele não era volátil. Inclusive eu falo da oferta e da demanda, do ágio e do deságio e a gente está vendo isso aumentar. A gente está vendo isso agora na prática acontecer com os nossos títulos. Então é um baita aprendizado para a gente e também é o momento de acender o sinal de alerta e entender que não é comprar e largar lá. A gente empresta dinheiro para o governo e tem que acompanhar a situação da dívida pública porque a gente sabe que o nosso dinheiro está lá. Eu estou emprestando para quem está devendo mais do que está arrecadando. Então a gente tem que ficar de olho. Um beijo para cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Música 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 Música